Peixe beta é o peixinho mais procurado para os aquários em casa. A gente já explicou o porquê, né? Super fácil de cuidar, lindo, enfim. Eu mesma estou adorando. No programa passado, o professor Paulo Faria explicou pra gente a diferença do macho pra fêmea. E hoje a gente vai ver mais detalhes sobre como acontece a reprodução dos peixes beta. Peixe também é pet. Apoio Nutricom. Alimentos nutritivos para os bichinhos que fazem parte da nossa família. Mariano Aquarismo. Onde você encontra peixes ornamentais em Natal. Cardume Potiguar. Estimulando sempre o aquarismo no Rio Grande do Norte. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no Laboratório de Aquicultura Ornamental da UFRN. E eu vou mostrar um pouco como é a reprodução do peixe beta que nós fazemos aqui dentro do laboratório. O peixe beta é considerado um peixe de fácil reprodução. Não quer dizer que todas as pessoas devam colocar o peixe para poder reproduzir em casa. Porque precisa de alguns cuidados. E esse cuidado acontece principalmente nos centros de pesquisa, como aqui na universidade. E na casa dos produtores que produzem os peixes especificamente para comercialização. O peixe beta, o principal é definir quem é o macho e a fêmea. Alimentá-los muito bem antes da reprodução. E no momento da reprodução, que pode acontecer num recipiente um pouco maior, num aquário, num recipiente plástico, em uma garrafa pet. E no momento da reprodução, acontece essa reprodução, o macho abraça a fêmea, os ovos caem, o macho pega ovinho por ovinho, coloca no ninho de bolha e cuida dos ovos até eclodirem. A fêmea não faz parte desse processo. A fêmea, ela simplesmente participa do momento da reprodução, deixa os seus ovos e o macho a partir daí que vai cuidar até os filhotes eclodirem. Essa etapa é tranquila. Conseguimos vários filhotes e o macho deve ser retirado assim que os filhotes eclodirem. Senão ele acaba comendo os filhotes. A partir daí é que complica um pouco. Os alevinos, eles têm a boca muito pequena. E precisam de alimento natural, alimento vivo. Existem alguns tipos de alimento vivo, como por exemplo, o náupio de artêmia, que é o micro camarão, que o produtor eclode esse ovinho do micro camarão em uma garrafa pet. E esses ovos e esses micro organismos são oferecidos aos filhotes de peixe. Existe também o micro verme ou enquitréia, que também são alimentos utilizados na alimentação das larvas dos peixes. E se eu tiver um aquário pequeno, um recipiente pequeno, com mais ou menos 500 ou 1000 filhotes que nascem de uma única vez, o ambiente não suporta. O ambiente vai ficar sobrecarregado de amônia, de nitrito, de nitrato. E todos os filhotes que nasceram, esses 500 ou 1000 filhotes vão acabar morrendo. Então é melhor, deixe isso para os criadores, para os experientes. Aprecie o seu peixe ornamental em casa, o seu peixe de estimação em casa. Porque a parte técnica da produção, ela é realmente um pouco mais complicada, existe um pouco mais de cuidado. E o que vale mais é o cuidado com o peixe. Porque afinal, o peixe também é pet. Peixe também é pet. Apoio Nutricom. Alimentos nutritivos para os bichinhos que fazem parte da nossa família. Mariano Aquarismo. Onde você encontra peixes ornamentais em Natal. Cardume Potiguar. Estimulando sempre o aquarismo no Rio Grande do Norte. Apoio Nutricom. Apoio Nutricom. Apoio Nutricom. Apoio Nutricom. Obrigado.